Olá gente, vou mostrar para vocês como eu preparo o meu cuscuz nordestino, tá? Aqui eu tenho duas xícaras do flocão, os flocões para cuscuz, né? E geralmente se coloca água, mas eu vou colocar duas xícaras de leite de coco. Aqui tem duas xícaras, tá gente? Essa xícara aqui é aquela xícara mais amostrada, bem exibida, né? Então, a medição aqui são duas xícaras para essa quantidade. De flocão eu coloco aproximadamente uma colher de chá de sal, tá? Como eu já sei no olhômetro, não tem problema, tá gente? Misturamos bem os primeiros secos. Misturem bem mesmo, bem, 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 tá? Para que o sal não fique só num canto e no outro não, de repente não queiram... Aliás, a tripa gaiteira de vocês não fiquem malafroujadas aí. Olha, orientação, isso. Vamos lá. Despejamos aqui o leite de coco. Agora, eu faço o seguinte, gente. Misturo e deixo 10 minutos descansando para que o flocão hidrata. Após 15 minutos, eu coloco na cuscuzera, que já está ali, ó, com água, tá? Na parte, naquela divisão, né? Deixa eu mexer, gente. Aqui está, ó, tá? Nós passaram 10 minutinhos, que ficou aqui hidratando. Aqui já está água nessa repartição de baixo, né? Porque eu deixo 15 minutos, ou 10 minutos, para que fique bem fofinho, tá, gente? Bem fofinho mesmo. Quando vocês partam seu cuscuz, ele não fique feito um tijolo duro, né? Vou levar a cuscuzera, vou levar ao fogo por aproximadamente 15 minutos. Começou a cheirar, exalar aquele cheirinho gostoso de cucu, esse menino. Já está bom. Na dúvida, vocês fazem o seguinte. Pegue uma quantidadezinha. Cuidado para não queimar os dedos, tá? Se estiver bem maciazinha, porque está na mídia, já está no ponto. É só botar para dentro e ser feliz, rapaz. E vocês acompanham aí, ó. Comam com ovo, com manteiga de garrafa, margarina, galinha guisada, frita, com charque. Cuscuz é bom, qualquer coisa. Cuscuz com cuscuz, contanto que comam cuscuz, porque cuscuz é vida. Então, galerinha, mais um exibimento meu aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, ó. Cheiro nas partes. Bom, gente, aqui está o nosso cuscuz. Fumaçando, né? Prontinho. Não ia mostrar para vocês, não, o resultado. Mas resolvi mostrar para mostrar realmente como ele fica fofinho. Alguns de vocês ficaram com o carrapatinho da curiosidade atrás das orelhas, né? Vou partir e vou mostrar para vocês. Então, meninas, olha isso. Olha. Tá vendo? Desmancha aqui, é uma beleza, ó. Esse aqui é um cuscuz, rapaz. O resto é conversa. Cheiro nas partes, gente. Obrigada pela paciência, viu? Mas aumenta aí a audiência. Cheiro.